O que foi? Nossa, quase caí. O que foi? Tem? O que aconteceu? Eu fui no banheiro. Eu fui no banheiro e uma perereca pulou em mim. Mentira. Meu coração vai voar. Tem mesmo? Eu achei que era uma cobra, um negócio. Ah, eu escutei a gritaria. Mas ela tava ferrada de todo jeito. A porta tava fechada. Ela me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ela fechada pro lado de dentro. Cadê? Tá ali, Daís? Eu não sei. Eu não consegui abrir essa porta. Ai, meu coração tá disparado. Mas ela tá no chão? Ela tava. Ela deve ter pulado pelas paredes, velho. Cadê ela? Nossa, ela vai pular de mim. Sai gritando, velho. Sai! Vamos ver se ela não tá no canto aí. Ai, Thiago. Ela pulou aqui, ó. Ela pulou em mim. Eu tava levantando, põe na minha calça. Ela pulou em mim e depois pulou, mano. Ai, 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 ai. Todo mundo com medo, velho. Mano do céu. Cadê? Não, não. Deve sair, ó. Tá pulando. Mexe no lixo. Mexe no lixo. Olha a tela potente, amor. Tá não? Não, ela tá assim, Thiago. Você ia pulando ali, ali. Ali, 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 ali. Aula potente, aula potente, aula potente. Aula potente, ali, 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 ali. Você pôs em cima, rapaz. Ela é preta. Hã? Ela é preta. Não, pinta isso. Aaaaaa. Meu Deus do céu. Sai! Sai! Oh, pode abrir. Pode abrir. Eu não sei que é o desbravador. Vai procurar ela. Ela estava pulando. Ela estava pulando de um lado para o outro. Ela foi de bola. Não foi, Henrique. Ela é desse tamanho assim. Ela está aqui mais não. Não, ela está aí sim. Eu não vou entrar mais nesse banheiro. Eu vou pegar ela com um saco. Eu não queria falar não. Mas eu acho que foi colocado de propósito. Você está brincando, né? Pegou o bonequinho. Eu vi o negócio pulando. Não sabia o que era. Dá a descarga. Ela não está aqui não. É porque eu não consegui dar a descarga mesmo. Foi simbora. Não, ela está aí. Foi simbora não. Depois ela vai aparecer. Mas ela deve estar atrás desse negócio ali. Da onde? Aqui. Olha aí. Segura aqui. É, então. Espera aí. Espera aí, amor. Calma aí. Eu estou morrendo aqui. Ela fica aqui em conta. É porque é frio. Segura aí. Não, ela está aí. Não tem como ela ter saído aí. Isso aí ela não sai não. Ela se escuta. Eu não sei se ela for para o nosso quarto. Galera, eu estava lá embaixo escutei a Thaís numa gritaria. Eu achei que tinha alguma cobra. Alguma coisa aqui. Rapaz. Aí depois eu fui saber que era uma perereca, Thaís. Sim, é uma perereca. Mais certeza? Eu fiz a mãe assim, uma preta. Isso aí levou um choque, ô. E nós estamos aqui na casa da árvore. Que cara do céu. Estamos gravando tudo para vocês. Tudo, tudo, tudo. Está um desab... Ô, pode sair daqui. Eu não vou sair daí na hora que ela vai aparecer. Está, vou. Não vai quebrar o banheiro. Vai lá na porta aí. Vai quebrar o banheiro desse jeito. Ela não está aí, não? Está, não. Vai lá aí. Não é. Vem cá. Ela se esconde bem, rapaz. Tem nada não, Thaís. Você está mentindo, tá? Tem mentindo. Está pulando em mim, filho. Pulando em mim. Você vai ter que usar o banheiro. Põe aí na sua calça aí. Aê. Você vai ter que usar o banheiro lá de baixo. Aí, velho. Você vê se não tem nada aqui na minha escola. Será que ela pulou por aqui, não? Não, não. Ela deve estar escondendo. Na hora que eu estava saindo aqui, eu vi ela pulando de assim, ó. Mas não mata, não. Ela só assusta. Eu acho que a bichinha morreu do susto já, ó. Está aí, deu um grito na posta. Você está. Não viu por trás, ele já falei. Não achou, não. Não achou, não? Você chegou, viu? Não, não vi. Não viu? Ela foi um griteiro. Então? Ela tem que a porta fechada. Me ajuda aqui. Galera do céu. O sapinho pulou na Thaís e ela ficou desesperada. Está aí, não? Não está, velho. Não, Thiago, eu não vou conseguir dormir agora, velho. Dormir? Eu não vou conseguir dormir aqui. Ah. Saber que tem bichos assim que podem pular na gente, velho. Não tem o que fazer, hein? Ela pulou em mim. Você é? Eu estava ponhando a minha roupa e ela pulou em mim, velho. Ai. Ai. Não, ela não pode ter saído. Se ela saiu de lá, se ela saiu de lá, ela vai para o quartinho de lá. E o quartinho de lá é onde ela vai ficar. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar. Galera, estamos aqui na casa da árvore. Mano, o negócio aqui é muito, muito louco. Mas vocês vão dormir? Não, rapaz. Só pode descansar aqui um pouco, sabe? Achei que está cansado. Estamos bolando aqui... Pegar um lençol aqui. O trancel aqui é nosso? Estamos bolando um lençol aqui e eu vou fazer aqui um... Tipo uma casa de índio. Mas vocês não iam dormir juntos? Estão dormindo juntos. Ora... Casa de índio? Olha o nosso quarto aí. Então. Ela passou para lá, então. Você disse que ela passou para lá? Mano do céu. De noite vai geladinho em cima da barriga, da testa, hein? Você está maluco. Você trouxe coberta? Thaís, não tem não, mano. Ai, Thiago, eu estou falando, velho. O jeito que ela falou, eu achei que era uma cobra. Ah, o desespero dela. E pulou no céu. Onde que é a senhora do isso aqui? Ela tem que estar aí, velho. Em algum lugar, amor. Mata. Você não é meu super-herói. Ah, eu não mato, não. Nossa, estou diferente. Olha, estou olhando para ver se não está por aqui. Não tem nada. Nada, nada, nada. Ela talvez entrou aqui para trás, sabe? Será? Eu não sei nem de onde ela veio. Não tem nada, não, fio. Nada. Deixa eu lavar a minha mão. Eu não cheguei. Eu não vi, Thaís. Eu cheguei e subi um pouquinho na sua frente. Então. Olha o outro reinando com a luz do... Oh, é mesmo, né? Pô, o que vocês estão achando do local aqui? Massa, velho. Olha só isso aqui. Nunca tinha visto isso aqui, velho. Árvore? Você não viu uma árvore? Não, velho. No meio da casa, não, né? Está balançando. Ele falou que ele nunca viu uma árvore. Poxa, ele está saindo hora da hora, meu filho. Será que ela não saiu para cá, gente? Olha, porque eu deixei a porta aberta, né? Será que ela não veio para cá? Ah, deixa a bichita. Será que ela vai embora? É, deixa. Ela chama os amigos dela para eu voltar. Nossa, já pensou de noite um peixe aqui de sapo? Sapo perereca? Não, não é aí. Eu dormo por cima deles. Ah, você é igual o índio, né? Índio não, né? Índio não. O cara é igual o índio. Daqui a pouco ele vai armar uma rase aqui, dormindo no meio da árvore aqui, ó. É, besteira. Que besteira. Olhando isso aqui, eu tive uma ideia, tá? Se preparem. Não é uma ideia. Se preparem. Não é aquela perereca de propósito ali. Galera, se liga o local que nós estamos aqui. Cara, estava ali embaixo. De boa, escutei a Taís gritando. Falei, aconteceu alguma coisa. Já liguei a câmera. Porque aqui, fi, é 100%, né? Qualquer coisinha já, pá, liga a câmera. E tenta filmar tudo para vocês. Mano do céu. Ô, galera. Ô. Mano do céu. Eu achei uma passagem secreta. Aonde? Cara, eu achei uma passagem secreta. Não, onde, meu amigo? Eu estava andando aqui. E eu olhei e vi um monte de coisa aqui. Eu já achei, tá vendo? E a gente vai tentar abrir essa passagem secreta. Eu vi, mano, eu vi também. Cara, eu nem percebi que é uma... Achamos uma passagem secreta, fi. Caraca, vamos ver o que tem nesse local.